Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E galera, seguinte, no vídeo de hoje falarei sobre como chegar ao mestre jogando partidas ranqueadas solo. Pra quem ainda não me conhece, eu sou mestre há duas temporadas consecutivas. Temporada passada, cheguei ao mestre jogando em trio, em grupo fechado, duo e algumas partidas ranqueadas solo também. Porém, não foi nada muito fácil. Nessa atualização, quis fazer algo diferente, chegar ao mestre jogando solo. Isso não foi pra provar a ninguém que eu era capaz e que não era carregado, e sim pra provar a mim mesmo que eu mereço estar lá. Então, coloquei essa meta e do platina fui jogando solo, cheguei ao diamante, diamante 1, finalmente ao mestre. Só que eu não parei por aí, fui ganhando cada vez mais estrelas, chegando a ter 35 estrelas. Esse é o formato de vídeo informativo. Se você curte esse formato de vídeo e quer receber mais dele, não esquece de clicar no botãozinho aqui abaixo, de inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Ah, e é muito importante também que você aí esmagasse o dedo no like, cara. Isso me incentiva demais a produzir cada vez mais vídeos nesse formato aqui pra você. Ah, e também não esquece, toda noite estou ao vivo na plataforma da StreamCraft, fazendo lives. Conto com a sua presença. Links na descrição pra estar baixando a StreamCraft no seu aparelho celular. Também tem um link pra você assistir através do PC. Contamos com a sua presença. O Rank Mestre é cobiçado por muitos jogadores, porém poucos conseguem chegar até lá. E o caminho não é nada fácil, seja em trio, duo ou jogando solo, ou quem sabe jogando com até 5 amigos. A verdade é que chegar até o mestre não é missão fácil. E chegar até o mestre jogando solo, meu amigo, é ainda mais difícil. Eu falei difícil, porém não disse que é impossível. Falarei pra vocês aqui 10 coisas que vocês precisam fazer pra chegar até o Rank Mestre. E a primeira delas é bem simples, na verdade é o básico de qualquer MOBA. Você tem que conhecer todas as posições de jogo e saber jogar na grande maioria delas. No Arena Ovelo temos 5 posições que você pode escolher jogar. Às vezes você é forçado a jogar naquela que você mais odeia. Porém, é bom que você esteja preparado, porque sua equipe precisa de você nesses momentos. Então domine e estude todas as posições. O ideal é que você saiba jogar nas 5 posições do game. Porém, se você dominar pelo menos 4, já está de bom tamanho, pra que possa jogar suas partidas ranqueadas solo. Se esse for o caso, é interessante que você avise a sua equipe. Eu não jogo como o Jungle, ou então que você não joga como o Mid. Forme a equipe qual a posição que você não sabe jogar. Assim alguém pega aquela posição e você ficará livre dela. Mas o ideal é que você domine as 5 posições. Afinal, em ranqueada solo, nem sempre você vai pegar a posição que gosta. E às vezes, pode pegar aquela que você mais odeia. Bom, ter conhecimento sobre todas as posições do jogo é algo fácil. Algo um pouquinho mais difícil é você ter conhecimento sobre todos os heróis. É isso aí, meu amigo. Você precisa conhecer todos os heróis e suas habilidades. Isso é muito importante. Eu sei que você não vai jogar com todos esses heróis. Porém, em muitas situações, você vai enfrentar nenhum herói que você não tem muito conhecimento. Então, mesmo que você não joga ou não tenha determinado herói, pratique com ele, use carta de teste e tente aprender ao máximo como funciona o herói. Qual o papel dele em uma equipe. Dessa forma, você saberá como alterar aquele herói em uma partida. Saberá qual é a melhor escolha pra confrontá-lo. E o modo de jogo necessário para vencer aquele campeão. Um exemplo legal sobre isso aí é o Max ou também o Cheniel. Vocês sabem que esses heróis são utilizados na solo lane, a lane do Demônios das Trevas. Ou o Khaizar, como tivemos atualização recentemente no Arena of Velo. Esses heróis tem um ultimate global, então eles precisam ir até o outro lado do mapa em algumas situações. Nesse caso, é muito interessante que você escolha um herói pra solo lane com o poder de Split Push. Que ele possa levar torres rapidamente, como o Homem ou o Kilgroth. E o que você vai precisar fazer é bem simples. É só aguardar o momento certo até que esse adversário tenha que utilizar sua ultimate pra ir até o outro lado do mapa. Nesse momento, você vai aproveitar e levar todas as suas toias. Essa é uma situação legal de jogo, mas tem várias outras que você pode acabar criando situações. É só conhecer cada herói. Bom, falei aqui sobre conhecer posições, heróis e suas habilidades. Porém, também é muito importante que você conheça um pouquinho sobre o meta atual. Os heróis que estão sendo mais vunidos e mais explicados. Isso será muito interessante, porém já já falarei sobre isso. Vamos direto para o próximo tópico. Agora vamos para o quarto tópico, que é o Draft. No Draft é muito importante que você respeite a ordem de P. Os jogadores que caem nas primeiras posições têm todo o direito de escolher a devida posição que querem. Se o cara que ficou em primeiro pegou a jungle e você também queria ir na jungle, não precisa trollar. Apenas aceite que ele pegou a posição primeiro, já que foi a ordem do pick. E pegue a posição que sua equipe precisa, a que estiver faltando. Você lembra que agora há pouco mencionei que é muito importante que você conheça o meta atual, os heróis mais vunidos e picados da atualização? Bom, é agora nesse quarto tópico de Draft que você vai colocar isso em prática. O conhecimento dos heróis metas é muito necessário para que você saiba qual herói banir. E também qual o primeiro herói que você deve escolher para garantir. Às vezes até para tirar da mão do adversário. Vamos direto para o quinto tópico. Que esse é para quem ainda não chegou ao diamante. E ainda não tem o tão aclamado Draft. E as escolhas são as cegas. Cada um pega um lá, você não sabe qual adversário está escolhendo e quem pegar primeiro foi. Bom, aproveite isso ao seu favor. Use da melhor forma possível. Como? É muito simples. Aproveite que não tem banimentos para escolher os heróis mais fortes da atualização. Aqueles que ninguém consegue jogar, porque é sempre banido. Então aproveite que não tem déficit para garantir um herói forte. O sexto tópico agora já é algo dentro do jogo, tá bom? E é muito simples. Sabe o chat, meu amigo? Desativa essa bagaça. O chat não vai te ajudar em nada no jogo. Pelo contrário, será uma forma da sua equipe te culpar por vários dos seus erros. E até mesmo para você culpar a sua equipe. E quando vocês começam a discutir, acaba virando um bate-papo e o jogo vira apenas um segundo plano. Algo que está ali rolando. E o importante é a briga e a discussão. Mesmo que você não esteja envolvido em uma discussão no chat do game. Porém, aquilo vai chamar a sua atenção e vai acabar prejudicando o seu jogo também. Então, vai por mim. Desativa o chat ou então multa todo mundo assim que você entrar em jogo. Dessa forma, sua equipe terá um resultado bem melhor e você também terá um ótimo desempenho. Mas não se preocupe. Isso não vai interferir nas comunicações de jogo, como reunir, recuar e tudo mais. Isso continua funcionando. Só não será mais possível conversar com sua equipe digitando. Isso vai ajudar bastante. Sétimo tópico. Habilidade individual é muito importante. Porém, é importante lembrar que o jogo não é um contra cinco. E sim, cinco contra um, meu parceiro. Então, dê o melhor de si para ajudar a sua equipe. Não tente fazer a sua parte. Isso não é o suficiente. Sempre tente ajudar a sua equipe. Se você tiver em uma lane, ajude o jungle. Dando um protect jungle. Também é muito importante que você rotacione. É esse o ponto que quero chegar. Rotacionamento é muito importante. Então, independente da sua posição, sempre rotacione para ajudar a sua equipe. Todos os heróis, todas as posições devem rotacionar para ajudar. O solo lane vai descer e ajudar o mid, o jungle sempre que possível. O mid vai ajudar as outras duas lanes. O bot também vai ajudar o mid, vai ajudar o jungle sempre que possível. E o mesmo cabe ao jungle. Principalmente para o jungle, que tem que ajudar todas as três lanes. E ainda ficar de olho em todos os objetivos do game. Então, rotacionamento, trabalho em equipe é a chave para a vitória. Esse oitavo tópico aqui é um pouquinho mais avançado. Quando você tiver um bom conhecimento sobre os itens do Arena of Velo, algo que é importante que você saiba. E isso irá te ajudar muito. É necessário sim que você use isso ao seu favor. Todo conhecimento sobre os itens. De que forma? É muito simples. Eu sei que a grande maioria dos heróis já tem sua top build selecionada. E no decorrer do jogo, você vai apenas comprando ela. Porém, em algumas situações, a build padrão não é a melhor opção. Claro que você vai mantê-la. Mas é importante que você adapte a sua build de acordo com a situação de jogo. Vamos imaginar o seguinte aqui, alguns exemplos. Imagine que a equipa adversária não tem mago por estratégia deles ou por conta de um troll, algo do tipo. Não importa. Isso aí é o de menos. Só imagine o seguinte, já que não tem nenhum mago no time adversário, pra que defesa mágica, não é? Então, tente aproveitar isso para retirar um item de defesa mágica e colocar mais uma defesa. Então, mais itens ofensivos na sua build. Outra situação interessante é se na equipa adversária tiver algum herói com habilidades de roubo de vida. Nesse caso, é importante que você dê uma adaptada na sua build para fazer corta-cura. Se você não sabe o que é corta-cura e quais posições, quais heróis devem fazê-lo, é só conferir o vídeo que está aparecendo no card nesse exato momento. Adaptar sua build é muito importante. Outra situação é se a equipa adversária tiver com muita armadura. Você pode colocar mais perfuração. Ou se tiver com muito escudo, você vai colocar ali uma perfuração mágica que vai te ajudar bastante. Quase finalizando esse assunto, vamos para um nono tópico. Que fala sobre o mini mapa. Meu parceiro, aquela molesta está ali por um motivo? Então, fica de olho. Eu recomendo que a todo momento você observe o mini mapa. Às vezes você não está de olho ali, o inimigo está chegando próximo, você vai ver. Ou então, o Dragon, o ATF, eu não sei. Mas já tem muitas situações de jogo que aquele mini mapa vai salvar você e sua equipe. Então, fique de olho no mini mapa. E também no tempo para nascimento dos objetivos principais. O Dragon Abissal e também o Kai'Sa, o Darksider. Se você não olhar o mini mapa, praticamente você vai estar jogando às cegas sem ter visão de jogo. Então, fique sim de olho no mini mapa e tem que aproveitá-lo ao máximo. Agora vamos para o tópico número 10. Cara, isso foi o que mais me ajudou a vencer. O que me ajudou a chegar até o mestre. E consegui chegar até 35 estrelas jogando apenas partidas ranqueadas solo. Na verdade, eu considero isso até mesmo meu ponto forte, minha arma secreta. E nesse momento você deve estar pensando. Meu Deus, eu tenho que descobrir o que é isso para que eu possa vencer. E eu posso confirmar a vocês que às vezes não é fácil você conseguir isso. Porém, sempre vale a pena. E é o seguinte. Nunca, nunca, nunca desista, meu amigo. É sempre possível vencer. Esse conselho não é só para o jogo, mas também para a vida. Independente do momento que você se encontra hoje. Seja no trabalho, na sua família, na escola ou qualquer outro tipo de coisa. Desistir não é o caminho. Na verdade, nem permita que a palavra desistir esteja no seu dicionário e que seja uma opção. Desistir não é opção. A derrota começa aqui. Se você aceitá-la. Se você se aceitar um perdedor, você será um perdedor. Se você pensar como vencedor, nunca desistir e correr atrás, você vai conseguir superar todos os momentos difíceis. Em uma partida onde sua equipe perdeu todas as torres, no seu trabalho, onde você está prestes a ser demitido, na escola onde você tirou nota vermelha, está de recuperação, precisando de 10 pontos para passar em uma batalha difícil, física, matemática, eu não sei. Se você desistir ali, realmente você não vai conseguir. Você será um perdedor. Agora, se você bater no peito e falar para você mesmo, eu sou capaz, eu vou conseguir passar por cima disso, você vai conseguir. Então, independente do que você enfrente na vida, nunca desista. É sempre, sempre possível vencer. Você é um campeão. Eu acredito em você. Agora, precisamos todos saber nesse momento. Se você acredita em você mesmo. Meu nome é Jeff Oliver e esse daqui foi um vídeo falando de como chegar ao mestre jogando apenas partidas ranqueadas solo. Eu espero de coração que esse vídeo tenha ajudado você. Comenta aqui abaixo o que você achou desse formato de vídeo. Esbagaço dando like, cara. Isso me incentiva demais. Inscreva-se no canal para mais vídeos. Compartilhe aí com seus amigos. Eu tenho certeza que vai ajudá-los também. Até a próxima. Não esquece da live. Todas as noites. Link na descrição. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho